Bom pessoal, voltei, vou só mostrar agora o último enxágue e a centrifugação final. A Samsung já tá no último enxágue, programa roupa de bebê. Não sei se ela calculou o tamanho da carga, ela já colocou amaciante, se amaciante faz um pouco de espuma, né? Cinco enxagos ela fez, esse daqui é o quinto, que é o último com amaciante. E a LG fez quatro. A LG eu coloquei pausa após o enxágue, vou desligar ela. Vou ligar ela aqui no enxaguare e centrifugar pra ela fazer tombamento. 800 RPM pra ir junto com a Samsung, depois eu passo na centrífuga. Mesmo tempo praticamente, Samsung ainda tem um minuto a mais. Vou pegar a luz pra colocar aí pra vocês verem. Samsung gosta brincando de fazer espuma aí, não tem eco-bubble, não tem nada e tá... Samsung começou a drenar. Também já vou colocar ela aqui pra drenar, porque ela já enxagou. É só desligar, ligar. Pela tecla da centrifugação você seleciona a velocidade e dá o play. Vamos acompanhar o balanceamento. Unto drenar, ligar, sei lá. Ms. Tanto a Samsung quanto a LG Ela faz essas giradinhas aí primeiro Como se fosse uma acomodação da carga Para tirar um pouco de água das roupas E então começar a fazer o balanceamento Vocês lembram que da pré-lavagem Eu gravei aí da pré-lavagem para a lavagem principal A Samsung foi primeiro e a LG estava demorando Aí depois da lavagem para o primeiro enxágue A LG foi primeiro e a Samsung foi muito depois Aí a Samsung enrolou Depois a Samsung foi de novo primeiro A LG enrolou Depois a Samsung enrolou e a LG foi de novo Sabe, ficou tipo assim Um empate Uma ia primeiro, a outra ia depois Aí depois a que foi depois ia primeiro E a que foi primeiro ia depois E aí Vamos lá. 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 Samsung está com 9 minutos, com 2 ela começa a parar, 2, 3, não lembro. Vamos lá. A LG parece que agora é só acelerar. A LG já está no ritmo. A LG balanceou primeiro, Samsung ainda não. A LG está acelerando. Samsung congelou os 9 minutos, Samsung congelou os 9 minutos ali no painel. Já era para a Samsung está marcando 9 minutos, a Samsung está 2 minutos de diferença da LG. Vamos lá. A Samsung não vai balançar, vai ter que colocar ela em auto-test, será para ela se interfugar. LG, 5 minutos, 4 minutos, 4 minutos, falta um para ela começar a parar. E aí, na hora que eu tirar essa carga da LG, vai lá para a centrifuga, para a centrifuga em 1.550 RPM, e aí depois eu coloco na secadora Brastemp. Aí as toalhas, quando a Samsung acabar, vem aqui na LG, eu deixo ela centrifugar em 1.400, e aí depois eu coloco para secar no armário, secagem aqui na LG. Porque as toalhas eu gosto de secar na lava e seca, porque a lava e seca faz vapor, né? Ela usa água para secar, e as toalhas ficam mais macias do que na secadora, que faz, como que chama, gente? Exaustão. A Samsung não foi até agora. Ó, a LG vai começar a frear. Ó, começou a frear. LG já vai parar, a Samsung ainda não centrifugou. LG, então, vai começar o antirrugas. Caiu para dois minutos. Samsung já era para estar marcando quatro minutos. Achei, mas, encerro. Achei, mas. Achei, mas. Achei, mas. LG caiu pra um minuto Samsung parece que começou a aumentar a rotação Agora eu acho que ela vai cair pra oito minutos LG já vai cantar a musiquinha Já era pra Samsung tá começando a parar já Agora que ela vai começar a centrifugar E a barulheira do motor da Samsung vai atrapalhar a musiquinha da LG A barulheira do motor da Samsung vai atrapalhar a musiquinha da LG Ah, até que centrifugou bem. Tô acostumado com... Com 1.400, mas até que tá bem centrifugadinha. Borracha, a porta tá bem molhada. Depois eu vou dar uma secada aqui nessa borracha. Passar uma toalhinha aí na porta. E deixar ela um pouquinho aberta. Depois que eu tirar essas roupas pra secar um pouco esse tambor, pra eu colocar ela pra secar depois as toalhas. Eu acho que a Samsung já tá em 800 RPM. Opa! Espuma do amaciante. Espuma do amaciante. Espuma do gravity. Espuma do amaciante. Empumba do ava do atalhacha da que chamou de luau... Amém. 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 Religi lavou. Amém. 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 A última drenagem Aguardar o tempo para destravar a porta E aí então Pronto Agora então Só esperar a contagem regressiva para destravar a porta No painel fica marcando um minuto Só que ela demora quatro para destravar a porta No painel fica marcando um minuto Agora a gente tira daqui e passa para ali Até que também estão bem centrifugadinhas Eu estou sentindo que as toalhas vão ficar duras Coloquei duas tampas de amacente na lavagem Aquela hora que eu gravei no vídeo Coloquei meia Depois começou a fazer espuma Coloquei mais meia Depois entrei em chamada no whatsapp Com meu amigo Diego Máquinas Motos Ele estava me pedindo uma ajuda Coloquei mais meia Depois ela começou a fazer mais espuma ainda A espuma baixou Aí na hora que ela passou para a etapa lavar Aqui que é enxágua E que ela coloca um pouquinho mais de água Ela encheu mais ou menos de água Até aqui assim Encheu tudo isso daqui E então eu joguei Água ali no Água não Amacente ali no dispenser Aproveitar aquela hora Que estava caindo água E aí depois ela pegou Encheu Deu uma rodadinha assim Parou E já começou a drenar Falei vagabundo Só gastou água As toalhas estão estranhas Eu estou achando que vai ficar dura Tomara que não Porque aí eu vou colocar aqui para secar na LG Vai fazer vapor Tomara que fique macia Ai ai Opa Sempre que acabar de usar lavadoras frontais Ou lave-seca Que tem a porta na frente Só deixar encostado Ainda deixo mais assim Se puder deixar o dispenser assim Também meio aberto para secar Também é ótimo Depois ela vai calcular esse tempo Ela vai centrifugar primeiro 1400 RPM E aí depois então ela calcula É isso gente Até a próxima Tchau tchau Espero muito que tenham gostado do duelo Aqui está os lençóis da LG Eu centrifuguei antes aqui na centrifuga Em 1550 RPM E coloquei aqui para secar 2 horas Como ela é 110 Ela ainda fica ligando e desligando a resistência Demora para secar Ela seque 90 minutos Que é meia carga Aqui ou aqui Mas eu coloquei 2 horas Para garantir mesmo Quente É um pouquinho mais que meia máquina 2 horas dá Olha que seca as roupas de cama Por ser exaustão Ela fica trocando de ar toda hora E aí as toalhas eu seco na LG Porque é condensação para usar vapor Condensação que usa água para formar vapor E aí eu gosto que Na lave seca deixa as toalhas mais macias LG secando as toalhas Ela está fazendo vapor aqui Ah eu vou precisar abrir a capa por causa disso Sai vapor aqui no dispenser Esqueci Pode usar a capa aqui em cima Porque a capa é bem fininha Não dá sobreaquecimento Ela deu 1 hora e 85 para secar Já baixou uns minutinhos Está aí secando também muito bem Deixa eu abrir aqui Aí ó Vapor Está acompanhando o travado né Para na hora que ela entrar no coldal Não acabar batendo aqui nas teclas E desligar Aí vai fazendo vapor Olha a umidade aqui dentro Está vendo Está quente Meu Deus O ar quente sai bem aqui em cima Essa parte que está fervendo Ai E aí o vapor vai saindo aqui No dispenser Já que ela não tem aquele negócio lá atrás Igual as novas Aí Didi né Mas é isso Não vou gravar a secagem não Só estou aqui para mostrar para vocês mesmo Que eu estou secando as toalhas na LG E as roupas de cama estão lá na Samsung O que lavou na Samsung está secando na LG E o que lavou na LG está secando na secadora Está secando na Brastemp Nossa a LG sem acrílico ficou outra coisa Não tem nada a ver Nossa ela ficou muito mais linda Muito mais Legal de visualizar lavagem Secagem Sei lá Centrifugação É isso gente Até a próxima Tchau tchau Fui Tchau